e fala aí galerinha do canal e aí meus inscritos consegui abater uma mais uma rolinha aqui ó e essa aqui é cascavelina cascavel o estilingue aqui galera eu fiz o abate de outra já hoje já resolvi fazer mais esse videozinho aqui postar no canal galera olha galera bem gordinha galera a dar um frito viu já tem mais um ali faz duas passadinha hoje deu duas rolinhas vou postar um vídeo de cada vez porque eu já tinha filmado o outro já galera é isso aí meus inscritos mais uma rolinha batida com estilingue aí e é nós tamo junto aí caçador indígena aí caçando de baladeira aí tamo junto e aí e aí e aí e aí